Fala galera, beleza? Vamos pra mais um videozinho aqui e dessa vez um vídeo jogando de Wuxang, né? E essa partida eu enfrentei um time de 4 Chiefs, né? Eles estavam já no lobby já com as mesmas skins, ou seja, é um time que tá em junto, jogando junto, né? Em comunicação. Então, você sabe, né? Juntou 4 Chiefs, é toxicidade, né? Fora que ele recebeu um buff e eu não sei direito como foi esse buff que eu tô por fora do jogo. Enfim, mas a gente vai testar na prática, né? Então, logo já meti um excitement, né? Porque o Chief é chato quando junta todo mundo pra cegar, eles conseguem, né? O jogo já deu aquela lagadinha, aquela queda de FPS de sempre. Eu tô tentando espalmar o Hit Longo ali, porque eu amo dar Hit Longo com o Xang. Tanto com White quanto com Black, né? Eu gosto muito, cara. Sou fascinado, né? Isso não é coisa de Main Hunter, mas... Eu faço. Tá aí, primeiro... Primeira lanterna calterada, né? Ele já começou a espalmar a lanterna, eu já usei o excitement pra evitar qualquer tipo de... De ele me cegar ali, então eu já dei o Hit nele, né? E derrubei. Eu vi que tinha uma gente ali perto, já foi naquele gerador. Olha só, eu caí bem no meizinho do Palette certinho. Ainda bem que ele não tinha que salvar, porque senão eu ia tomar um... Um Palette de graça ali. Tentei um... Um... Um Hit de Palette ali no Chief, só que eu não consegui, né? Eu sabia que tinha outro que ia ir salvar, né? Já que ele estava ocupado. Que ele estava em comunicação, né? Então eu fui... Pra cadeira, né? Olha o Chief aí, eu esperei ele tirar da cadeira e deu o Hit, né? Por azar eu acertei o que salvou, né? Mas tudo bem. Meu amigo, eu vou derrubando qualquer um que eu vejo pela frente. Não importa. Tentando me cegar ali, eu vi que tem uma barrinha ali. Aquela barrinha tá carregando muito rápido, né? Eu acho que aquela ali já é pra cancelar as skills, né? Beleza, eu derrubei e coloquei na cadeira. E foi justo o Chief, né? Que tinha caído pela primeira vez. Ele tentou me trollar. Olha isso, cara. Eu... No guarda-chuva do White ali, eu não consegui fazer o cara entrar na habilidade. Eu não sei. Parece que o raio do... O raio da habilidade tá menor. Enfim. Ele começou a jogar a lanterna. Eu já virei a câmera, né? Com a habilidade do White, que é muito boa pra mim chegar mais rápido nesse Chief, né? E fazer ele errar a lanterna. Novamente, ó. Pra garantir que eu vou dar o Hit de boa, tranquilo. Até porque o Hit do White é carregado e demorado. Então o Chief acho que consegue cegar facilmente. Mas com o Excitement não, né? Então já... Counteri a lanterna novamente. E esse aí já foi pra vala, né? Ainda assim, os caras na toxicidade conseguiram terminar dois geradores ainda. Eu vi que eles estavam ali no meio se rilando. Já fui ali, né? Joguei o guarda-chuva certo. Irrtei um. E fui atrás dele, né? Agora é acertar a skill nele. Eu inverti os controles dele. Mas ali era... Era down na certa, né? Ele acabou caindo. Vai pra cadeira. O outro já tá ali querendo cegar, né? Só que a minha câmera tá virada, ó. Tá vendo? Eu não vou quebrar esses negócios agora, porque... Ele vai salvar de boa, né? Então eu vou ficar segurando ali um pouco, né? É só eu não virar minha câmera pra lá. Fiz ele cair na habilidade. Ele tentou sair, mas não deu tempo, né? Ó. Ele foi pra me cegar. Só que eu tô muito rápido com a minha habilidade que eu vou atrás dele. Ainda viro minha câmera e não tenho o que ele fazer, né? Hit na certa também. Só que agora eu tô na parte ruim, cara. Tem dois TIEF com lanterna ligada e eu tô sem qualquer habilidade, né? Então eu vou ter que esperar um pouco. Pra poder ir atrás do TIEF, né? Porque senão eles vão me cegar ali. Tentei dar hit longo, então. Beneficiado do poder do White, né? Ali é só no mind game nele ali, né? Mas ele rodou muito bem, filha. Vou ter que usar o Black, né? Ali eu podia já entrar no pallet e bater nele. Só que eu gosto de fazer... Inverter o controle do Survivor, né? Então eu fiz isso. E derrubei ele fácil ali. Beleza, vai esquentar um pouco a cadeira, né? Dividir com coleguinha a cadeira. Esse é a primeira vez que tá indo. Eles já se rilaram ali, né? Eles tão abrindo baú. Os caras abrem baú, pegam a varinha do mágico, pegam o relógio do First. E ainda assim conseguiram terminar três máquinas. Fiquei enchendo o saco com a lanterna, né? E três máquinas foram. O belo é ver, né? Tentou me cegar aí, mas colocou errado, né? O bagulho. Eu só saio distribuindo o hit, cara. Ele não olha pra lanterna. Agora eu escondi atrás do bagulho ali. Meu amigo, calma na habilidade do White. Já era, vai pra janela. Não tem o que fazer. É hit na certa. Derrubei mais um coleguinha ali, né? E essas lanternas não apagam, né? Pelo que eu tô vendo aí. Antigamente era bem mais rápido apagar isso aí. Enfim. Agora, como eu sei que o outro tá ali perto e tem um gerador perto, eu vou focar nele, né? Esse é um lugarzinho bom pra lupar, né? Porém, já troquei pro Black, né? Que esse tipo de loop é bom tá com o Black, né? Porque o White é fraco nesses loops. Então, já troquei ele pro Black. Que eu tentei inverter o controle do cara ali. Não consegui. Porém, ele tentou me cegar. Acho que é a chance dele pra me cegar. Só que o Excitement brilhou novamente. Novamente. E, mais uma vez, foram counterados. Agora sim, eu vou tentar inverter o controle dele de novo com a habilidade. E agora sim, eu consigo inverter o controle dele. Aquele hit segurado que eu adoro. Mais um Tiff no chão. Como a toxicidade tava pura, eu falei, eu não vou matar esse aqui. Eu vou derrubar o outro pra depois voltar e pegar, né? Eu vou fazer slug, né? Não costumo fazer isso não, mas... Vamos fazer slug, né? Pra ficar mais bonitinho. Ali eu tentei entrar batendo ali, achando que ele ia pular de volta no pallet. Só que eu errei o hit. Agora, como eu falei, cara. Eu tô num loop forte e tô de White, né? Então, é horrível. Horrível. Ainda tá voltando a minha habilidade ainda, ó. É muito ruim pra mim. Eu esperei, ó. Minha habilidade voltou. Já vou trocar pro Black. Que eu fico mais tranquilo. Troquei pro Black. Vou tentar inverter o controle dele. Só que ele acerta o skill. E ali, é... Dá muito na cara que ele ia baixar esse pallet, né? Então, eu já virei gritando. Eu vi que o cara tava lá no barco quebrado. Ó. Só que na hora que eu... Que eu derrubei ele, ele saiu da máquina. Até olhei ali, ó. Ele saiu da máquina, né? Não tem o que fazer. Olha lá. Ele tá se curando. Ele abriu um baú e tá se curando. Eu fiz a ameaça de que ia jogar o guarda-chuva lá. Pra ver se eu pego ele no meio do caminho. Alguma coisa assim. Eu não vou gastar habilidade agora, porque... Ele pode ter dado a volta pra salvar. Ou escondido em algum lugar, né? Então, eu vou andando mesmo pra preservar minha habilidade. Quando eu vi que ele se curou, eu já sabia que era nessa área aqui. Porque essa área é muito forte de baú, né? Então, geralmente o pessoal tá ali. Agora, o outro morreu. Agora, ele vai correr pra dungeon. Porém, ele vai ter uma surpresa. Que é a habilidade do White, né? Cancela a chance dele poder entrar na dungeon. Então, eu acertei. Joguei certinho no time, né? Então, agora é só derrubar ele aí. Não tem o que fazer. E a vitória não acerta, né? Então, todos os counterados com sucesso. E vitória. Top pra vocês aí. Então, galera. Eu vou pedir pra vocês deixarem o like. Se inscrever. Eu sei que muita gente não gosta de partida de Hunter aqui, né? Porque eu sou main survivor. Eu não sou main hunter, né? Porém, eu acho que essa foi legalzinha, né? Porque foi... Eu acho que vocês... Junto comigo, curtiram esse sabor aí de... Pegar quatro tiffs assim, né? Porque jogar é chato, né? Mas, enfim. Galera, eu vou pedir pra vocês deixarem o like de novo. Se inscrever. Não se esqueça, beleza? Muito importante aí. Aos poucos aí eu vou tentando voltar. Beleza? Então, valeu. Falou. Abraço. Até mais. E fui. E fui.